Bom dia, a paz do Senhor Jesus, quem fala aqui com vocês é o amigo de vocês, Luiz Gabriel. Esse é o nome dessa pessoa que está aqui falando com vocês. Na verdade, o meu nome é José Luiz Gabriel, o mais conhecido como Zezé, como Tio Zé, mas o meu nome artístico é Luiz Gabriel, beleza? Eu quero deixar para vocês aqui versículos bíblicos. Eu quero ler para vocês aqui a palavra de Deus, a palavra que edifica nossa vida. E eu quero falar aqui com vocês nessa manhã sobre felicidade. Gente, que palavra linda, né? Ser feliz, quem não quer ser feliz, gente? Felicidade é uma coisa fantástica. E deixa eu dizer para vocês, felicidade a gente só encontra em Jesus. Você pode sair dando cabeçada para tudo quanto é lado, procurando felicidade e você não vai encontrar. Eu não vou encontrar, é só cabeçada, é só... e vai dar em nada. Mas deixa eu falar para vocês, em Jesus a gente encontra a verdadeira felicidade. Eu não sei se você viu na minha capa, está escrito felicidade. Gente, que palavrazinha maravilhosa. E eu já disse mesmo que felicidade só em Jesus. Jesus foi aquele que trouxe para nós felicidade. Jesus trouxe para nós salvação. Nós que estávamos perdidos lá no avassal do pecado, ele vem trazer felicidade para nós. Olha só, veja o que ele diz na palavra de Deus, que se encontra aqui, né? No livro de Mateus 5. Eu vou ler algumas das coisas que Jesus disse sobre felicidade. Ele diz felizes. Lá bem no salmo 34 também, já fala alguma coisa. Lá fala muitas coisas sobre felicidade. Fala assim, lá no salmo 34, o versículo 8 diz assim, Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Bem-aventurados que confiam no Senhor. Deixa eu dizer para você, felizes aqueles que confiam no Senhor. Olha, a palavra diz, provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o varão que nele confia. Olha, deixa eu dizer para você, se você quiser ser feliz, você precisa confiar no Senhor. Se você confiar no Senhor, você está de boa, você está feliz. Porque você confia em alguém que pode resolver a sua situação. Você é feliz, você não vai ficar desesperado por aí, procurando por uma coisa. A felicidade está em obedecer o Senhor, em andar com o Senhor. Isso que é felicidade. Felicidade não é sair por aí aproveitando de tudo que tem no mundo. As coisas do mundo são passageiras, agora as coisas do Senhor são eternas. Ele é que traz a verdadeira felicidade para nós. Só Ele que pode trazer. Louvar ao Senhor também é um motivo de felicidade. O salmista lá no Salmo 34, o versículo 1, ele diz assim, Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Olha só, querido. Olha só, vem comigo. Vê se você concorre comigo. Felicidade é andar com o Senhor. Felicidade é estar na presença do Senhor. E o Senhor Jesus, quando eles estavam com os seus discípulos, eles davam muito conselho para Ele. E diz para eles, e é conselhos que servem para nós no dia de hoje. Sabe? Ele diz lá em Mateus, a partir do versículo 5, Vamos começar a ler, a partir do versículo 1. Ele disse assim, olha só o que ele disse. Eu estou com a minha vida aqui na minha mão. Olha só. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Muita gente, não dava para ele ficar ali, né? O baixo, ele ficou um pouquinho, mas ele subiu no lugar mais alto e começou a falar. Oxe, era bacana, lá vai. Eu fico imaginando, gente. Eu fico imaginando, que palavra naquele dia. Que palavra. Que palavra abençoada. Sabe? Ele falou, não só aos discípulos, mas sabe? Ele falou, ó, a multidão. Aleluia. Ele continua falando para mim e para você hoje. Subiu ao monte e começou-se. Aproximou-se dele e os seus discípulos, né? O discípulo se aproximou. O discípulo queria mais. Gente, deixa eu falar para você. Você que está me ouvindo nessa manhã. Sabe? Você mesmo que vai ouvir esse vídeo. Vai assistir esse vídeo. Se aproxima mais de Jesus. Faça como os seus discípulos. Se aproxima. Chega mais perto dele. Eu estou querendo estar mais perto dele, querido. E o Luiz Gabriel, esse que fala com você. E eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero estar mais pertinho dele. Eu quero ouvir a voz dele. A sua voz encantadora. A banda canta, ela vai. A sua voz, ela encanta o nosso coração. Encanta a nossa alma. A gente fica feliz quando a gente ouve Jesus falar. Deixa eu dizer para você. Quando eu leio essa palavra, eu sinto Jesus falando comigo. Eu sinto ele tocando na minha alma. Eu fico sentindo ele. É pela fé, gente. É pela fé. E isso que está aqui já foi escrito há muito mais de dois mil anos. Mas é uma palavra viva. É uma palavra que vem ao nosso encontro. Jesus vendo a multidão. Vendo a multidão. Ele via. Oh, Xabarakã, Talabás. Ele via. Ele ficava olhando para a multidão. Ele via ficar pensando no seu pensamento. O que eu vou fazer com esse povo? Esse povo carente. Esse povo. Esse povo que está precisando de mim. Jesus veio com uma missão. Para trazer salvação. Trazer sabedoria para os homens e para a mulher. Trazer cura. Ele veio para isso. Então, a missão dele, ele precisava de cumprir essa missão. Ele sabia que depois, mais para frente, essa mesma multidão ia matar ele. Ele sabia. Mas ele tinha assim, na sua mente, que ele precisava fazer a vontade do Pai. E ele fez. E ele subiu o monte, né? Ele viu e assentou-se. Assentou, né? Assentou e aproximou-se dele e seus discípulos. Seus discípulos se aproximaram. É preciso se aproximar de Jesus, querido. Você que se acha distante de Jesus, se aproxima de Jesus, Jesus quer falar contigo. É com você mesmo que ele quer falar. É comigo mesmo que ele quer falar. Aleluia. Aleluia. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Jesus trouxe grandes ensinos. Ensinos que servem para nós até hoje, gente. Até hoje. Isso vai servir para outra geração. Nós vamos passar, se ele não voltar. E isso vai servir até para os confins da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a dizer aqui as bem-aventuranças. Tem algumas palavras aqui que eu quero frisar bem. Outras eu vou passar, eu vou deixar para um outro momento. Mas tem algumas aqui que eu vou dar aquela mastigada. Eu vou comer dessa palavra. Eu gostaria de convidar você a comer, a experimentar. O Rabanda Canta, lá vai. Desse banquete espiritual que está aqui diante de nós. Tem pau, tem bolo, tem muito mais do que é isso. Rabanda, a surile canta. É a palavra de Deus. É a palavra que alimenta. Rabanda Canta, lá vai. Essa palavra que quer alimentar a sua alma e a minha alma nesta manhã. Olha só. Bem-aventurado, os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, felizes, felizes, pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Nossa, que palavra maravilhosa. É felicidade. Desculpa, Deus. É felicidade. Isso aqui é felicidade. Ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito. Não adianta nada você ser rico de espírito. Não adianta nada você ser pobre. Ser humilde. Deixar Deus fazer uma obra grande na sua vida. Deixar o Espírito Santo ir te moldando. E querer achar que você pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. É melhor você ser pobre de espírito. Porque Deus vai te enriquecer de espírito. Ele vai derramar o Espírito dele sobre o seu Espírito. E você vai ficar rico em espírito. Aleluia. Lavado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você conseguiu entender. Mas esse foi o entendimento que Deus me deu. Pode ser que ele dá para outros um outro entendimento. Mas essa palavra, Jesus disse que é ser feliz. Ser feliz. Se você quiser ser feliz, seja pobre de espírito. Ele disse mais aqui na sua palavra. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Olha só. Bem-aventurados os que choram. Gente, eu confesso para vocês. As vezes que eu estou chorando, eu me sinto feliz. Me sinto feliz. Eu sou muito chorão. Muito chorão. Eu choro mesmo. E a Bíblia diz que felizes que choram. Porque eles serão consolados. Rabanda, canta, lavaz. Puxa, rabanda, canta, lavaz. Chora, querido. Chora na presença de Deus. Chora. Chora na presença de Deus. Chora na presença do eterno. Rabanda, canta, lavaz. Chora e coba da aiá. Chora. Chora. Vai para o seu quarto. Certo? Vai para o seu quarto. Não é bom que você fique chorando perto dos seus amigos, não? Porque muitas das vezes os seus amigos não vão poder te dar consolo. Quem te dá consolo é o Espírito Santo. É o Consolador que vai vir. Ele virá. Ele, canta, lavaz. Ele virá sobre você e vai te dar consolo. Chore na presença do Senhor. Você vai ver como você vai ser feliz. De repente o consolo virá. Então Jesus diz, bem-aventurado. Feliz os que choram. Gente, se você chora, Deus dá consolo para você. Ora, manda, canta, lavaz, suri, canta, lavaz. Se você chora. Se você olha para os montes. Charaba, canta, lavaiá. Lá, suri, canta, lavaz. Se você olha para os montes e começa a clamar. Ora, manda, canta. O salmista certa vez, ele diz. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me verá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ora, manda, canta, lavaiá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ô, querido, da onde vem o seu socorro? Ô, charaba, canta, lavai. O seu socorro, deixa eu dizer para você. Não vai vir daquele amigo que você tem que acha que você... Que pode fazer alguma coisa. Quem pode fazer alguma coisa para você e para mim é o Senhor. É o Senhor que pode. Você que está aqui na minha live agora, nesse vídeo, você já pode começar a clamar. Você já pode começar a derramar a sua lágrima aí. Aí, agora, onde você está? Não precisa... De repente, você está aí no seu quarto. Chabarabassure, canta, lavassuia. Começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar ao Senhor. Labanda, sube, dará, canta. Começa a clamar. Crama, 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 crama mais. Crama mais. Crama, crame, crame, crame mais. O socorro, ele sempre virá do Senhor. Vai chegar a alegria aí para você. Vai chegar a alegria aí para você. Mas como assim, Luiz Gabriel? Eu estou chorando. Eu estou chorando e você diz que vai vir consumo para mim. Vai vir alegria para mim. Olha, não sou eu que disse. Não sou eu que disse. Foi o Senhor Jesus, foi o Filho de Deus que disse. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O rabanda canta, lavaiá. O charaba canta, lavassuicanda, lavassu. Tem consolo de Deus para a sua vida, meu amigo. Você ainda está chorando ainda? Chora mais. Chora mais. Bem-aventurado. Feliz. Vai ter felicidade para você. Sabe? Muitas vezes, muito sorriso. Você viu uma pessoa que está lá, sorrido. Não tem felicidade aí. Não tem alegria ali. Mas a alegria é verdadeira. Ela vem do Senhor Jesus. Por isso ele diz. Bem-aventurado os que choram. O rabanachuricanda, lavai. Porque serão consolados. Ali naquele dia, estavam os discípulos de Jesus. E uma multidão ouve nessa palavra. O rabanachuricanda, lavassu. Certamente, muitas pessoas naquele dia estavam acabando. Oh, Jesus. Lachuricanda, lavassu. Lachuricanda, lavassu. Lachuricanda, lavassu. Lachuricanda, lavassu. Lachuricanda, lavassu. Oh, Jesus. Charabassuricanda, lavassu. Lachuricanda, lavassu. Lachuricanda. Jesus. Oh, eu estou com uma filha em casa. Ela está enferma. Jesus. Cura a minha filha, Jesus. Estão alguns homens lá. Olha, a minha esposa está lá paralítica. Jesus. 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 Cura. 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 Era a multidão, gente. Era a multidão. Eu fico imaginando a multidão ali. Muita gente sendo liberta. Muita gente sendo transformada. Muita gente sendo cheia de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Rabanda, xuricanda, lavassu. O meu desejo é que você também seja cheio de Deus nessa manhã. O meu desejo, oh, charabacanda, lavassu. E que essa palavra possa chegar até você. Que essa palavra possa impactar a sua vida. Bem-aventurado. Feliz. Eu estou com um pouco de tosse. Feliz. Os que choram. Porque serão consolados. E ele está lhe falando. E ele, canda, lavassu. E ele falando. Oh, Rabanda, xuricanda. Ixi, era bacana. Eu estou sentindo ele falar comigo aqui. Xabandaxei, xarabaya. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. O meu desejo é que você seja impactado pela glória de Deus. E ele continua falando. Ele continua falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, Rabanda, canta. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Eles vão herdar a terra. Olha, um dia desse eu vivi um momento desse, gente. Um dia desse. Eu vivi um momento desse. E eu fiquei pensando aqui comigo. Eu até comentei com o rapaz que estava fazendo o atendimento. Eu fui resolver uma situação. Eu contei toda a situação pelo rapaz que estava me atendendo, sabe? Eu não vou dizer exatamente o que ele estava fazendo. Eu conversando com ele, ele falou. Olha, isso aqui é assim, 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 assim. Você precisa fazer assim, assim, assim. E eu vou dar uma solução para você. Aí eu fiquei pensando assim. Eu conversei mansamente com o rapaz. Mansamente. Ele conversou mansamente comigo. Aí me deu um entendimento, sabe? Me deu um entendimento. De repente você tem um outro entendimento sobre isso aí. Mas que serve também para isso. Que eu vou falar assim. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Eles vão ter conquista grande, gente. Conquista grande. Os mansos, eles vão herdar muita coisa. Quantas coisas que você perde na vida. Por você ser alterado. Por você ser brabo, né? Brabo, vou dizer assim, na minha linguagem. Jesus falou. Feliz, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Vale a pena você ser manso, querido. Quantas pessoas que têm perdido muitas coisas aí. Por não ser manso. Por ser valente. Sabe o que essas pessoas vão herdar? Vão herdar nada. Mas os mansos, eles vão herdar a terra. Sabe o que Jesus está falando comigo aqui nessa manhã? Olha, seja manso. Manso. Não grite com ninguém. Não exalte com ninguém. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Seja manso. Ser manso não é ser bobo, não. Ser manso é uma questão de você querer ser feliz. Olha, deixa eu dizer para você. Se você quiser ser feliz realmente, seja manso. Seja manso. Você vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida. Seja manso. Eu já vivi momentos de bravura. Já vivi momentos de bravura. Olha, eu não consegui nada. Não consegui nada. Mas às vezes que eu procurei ser manso. Às vezes que eu vi a mão de Deus sobre mim. Eu vi a manifestação de Deus sobre mim. Se eu fosse citar para vocês aqui as coisas que eu já passei na vida. Por ser violento, vocês iam ficar assustados. 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 Mas eu não vou dizer aqui. Mas deixa eu dizer para você. Vale a pena ser manso. E Jesus falou. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados. Eles vão herdar a terra. Meu querido, minha querida. Vem comigo, seu lindo, sua linda. Seja manso. Ser manso não é ser bobo, não. Ser manso é você ser feliz. A felicidade está na mansidão. A felicidade. Quer ver uma pessoa que é feliz? É uma pessoa manso. A pessoa manso. A pessoa manso. E ele vive mais. A pessoa que vive com mansidão. Todos querem estar perto dele. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Quem é violento, ninguém quer estar perto dele. Agora o manso. Todos querem estar perto dele. Todos querem. Poxa, que bom. Que bom estar perto do fulano. Que bom estar perto da fulana. Agora, o encrenqueiro. O que arruma confusão. Ninguém quer estar perto dele. Eu não quero. Eu particularmente. Eu invito estar perto de pessoas que gostam de fazer confusão. Porque dá ruim, gente. Dá ruim. Dá ruim. Então, o manso. Aquela pessoa boa. Aquela pessoa tranquila. Aquela pessoa feliz. Essa pessoa vai herdar a terra. Essa pessoa vai conquistar grandes coisas. Ele vai conquistar muitos amigos. Muitos amigos. As pessoas vão querer correr para estar perto dele. Porque ele é um manso. Porque ele traz aquela tranquilidade para as pessoas. O manso. O manso traz ele. Então, vale a pena ser manso. Então, Jesus foi bem-aventurado. Os manso. Porque eles vão herdar a terra. Eu não sei qual. Particularmente, gente. Eu não sei qual o sentido que Jesus quis falar ali. De herdar a terra. Sabe? Será que é herdar muitas propriedades? Será? Será que ser rico? Eu não sei. Mas o entendimento que eu tive. É que vale a pena você ser manso. Sabe? Eu, há muito tempo. Eu vivia pensando sobre essa situação. Mas, no momento que eu vivi isso. No momento que eu passei por esse momento. Que eu vi, amor de Deus, eu percebi. Que vale a pena ser manso. Ser manso. Para poder herdar a terra. Para poder ter muitos amigos. Ser manso. Para poder conquistar muitas coisas. Você, manso. Você vai conquistar muitas coisas. Você vai ganhar o mundo. Todo mundo vai querer estar perto de você. Sede manso, querido. Sede manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque serão farto. Eu e você precisamos praticar a justiça. Precisamos praticar a verdade. Fome e sede. Você precisa querer. Você precisa ter anseio. Você precisa querer ser injustiça. Você não pode praticar a injustiça. Você tem que ser justo. Você tem que ser justo, querido. Querida, eu e você precisamos ser justiça. A gente vai ser farto. A banda canta. E Jesus está falando. É ele que está falando nessa manhã. É ele que está ministrando para nós nessa manhã. O Luiz. O Luiz que está aqui. Ele não tem nada. O Luiz não tem grandes conhecimentos bíblicos, não. E eu também não estou aqui também para mostrar grandes conhecimentos bíblicos para você. Eu estou aqui falando daquilo que eu vivo. Daquilo que eu penso. Do meu dia a dia. Fica bem mais prático para mim. Falar daquilo que eu vivo. Falar do meu dia a dia. Do que de falar daquilo que eu não sei. Falar daquilo que eu não vivo. Mais fácil para mim é falar daquilo que eu vivo. Falar do meu dia a dia. Falar daquilo que eu penso. Falar do entendimento daquilo que Deus coloca na minha mente. Para me poder transmitir para você. Seja justo. Você vai ser farto de justiça. Oh, xarabacanta, alabassurianta, alabassurianta. As pessoas vão ser justas com você, querido. Agora, se você praticar a injustiça. Se você sair praticando aí, injustiça aí. Olha, isso vai recair tudo sobre você. Não faça injustiça. Seja justo. Procure ser perfeito. Procure fazer as coisas da forma certa. Não pratique iniquidade. Seja justo na presença de Deus. Meu querido, essa palavra é para mim. Segura aí. Eu não estou aqui para exortar a sua vida. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus para me praticar a justiça. Sem Ele eu não vou conseguir. Humanamente, humanamente para mim é difícil conseguir. Praticar a justiça se Deus não for comigo. Eu preciso pedir a orientação do Senhor. Senhor, me ajuda. Lá xurecã, alabassurianta, alabassurianta. Me ajuda, Senhor, a praticar a justiça. Me ajuda, Senhor. Oh, xarabacã, alabassurianta, me ajuda, Senhor. Peça ao Senhor para você. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, querido. E eu tenho pedido ao Senhor. E eu tenho louvado ao Senhor. E eu tenho buscado ao Senhor. E eu tenho procurado viver o melhor de Deus. Eu tenho uma música. Eu tenho uma música. Eu vou dar uma pausazinha nessa palavra. E vou cantar uma música que eu tenho. Aonde eu peço a Ele. Eu fico buscando a Ele. Senhor, eu quero santidade. Senhor, eu quero viver na Tua presença. Eu quero andar na Tua presença. Eu quero ser justo. Eu quero dar o melhor de mim, Senhor. Eu quero dar o melhor de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar o melhor de mim. Eu quero ser melhor. Senhor, eu quero dar o melhor de mim. Eu quero. Eu fico pedindo a Ele, querido. Esse louvor é a oração. O título do louvor é transforme a minha vida, Senhor. Você precisa. Eu e você. Para ser justo. Para praticar a justiça. Nós precisamos de Deus. Querido, você precisa de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Jesus. Pelo menos, Ele veio aqui para isso. Meu pecado, gente. Ele está ligando. Será que não tem energia aqui? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que não está funcionando, gente. Oh, meu Deus. O que que houve? O que que houve, Senhor? Ah, sim. Tem esse louvor. Nesse louvor, eu queria que você... Eu quero que você preste bem atenção. Assim que acabar esse louvor, a palavra, a gente... Isso já encerrou. Eu vou cantar esse louvor. E você preste muita atenção nessa letra. Sabe? Eu queria que você pensasse muita atenção nessa letra. Inclusive, antes de eu tocar... Antes de eu tocar... Eu vou... Eu vou falar para você aqui. Eu gostaria muito que essa palavra... Que essa palavra tocasse no seu coração. Tocasse na sua vida. Eu gostaria muito que esse louvor aqui impactasse a sua vida. Transforme a minha vida. Eu te peço, Senhor... Andar em sua presença cheio de graça e fervor. Deixa eu contar para você. Quando eu compus essa canção... Quando eu compus essa canção... Essa canção, ela vai fazer um pouquinho mais de um ano. Ela é uma canção que fala muito ao meu coração. Eu pedi ao Senhor fervor. Muito fervor. Muita graça. Muita emoção. Olha só. Andar em sua presença cheio de graça e fervor. Isso, querido. Significa também andar em justiça. Sabe? Significa... Significa... Aí depois no refrão diz... Transforme. Rabanda canta na vassúria. Transforme. 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 E canda la vaiá. E enche-me de ti. Aí... Parti para o segundo verso. Transforme minha vida. O Rabanda canta na vassúria. E canda la vaiá. Esta é minha oração. Viver na verdade, santidade e comunhão. Isso é ser feliz, querido. Viver na presença de Deus e santidade. Isso é ser feliz. Transforme. 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 Ai... Mamãe. Coisa linda, Senhor. Transforme. 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 Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, acabei de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que diz que bem-aventurados, que choram, porque serão consolados. Nessa manhã eu me ponho diante de Ti, Senhor. Eu me ponho diante de Ti para orar por esses meus amigos e minhas amigas youtubers, não youtubers. Pessoas que passam aqui por essa plataforma, rapanta, canta, na basura e cana, na baia, que possam ser impactadas, que possam ser cheios de Ti. Aí eu continue, eu continue, transforme minha vida. Este é o meu querer, este me detirou para a Tua Graça e Poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Lavando a churicanda na basura. Querido, 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 vem comigo. La churicanda na basura. Vem comigo, vem comigo, vem comigo nessa oração. Eu queria levar você a pensar que você precisa... Xarabacanta na basura e anda na baia. Você precisa querer. Você precisa querer. E eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero estar cheio de Deus. Eu quero sentir a presença dEle. E eu orei a Ele. E eu orei. Ora, manda, canta, na basura e canta, na baia. Eu orei a Ele. Eu orei a Ele. Senhor, eu quero. Enche-me de Ti. Enche com a Tua Graça e Poder. Aleluia. E eu pedi a Ele. Ora, manda, canta, na basura. Axura e canta, na basura. Tem pessoas aqui comigo nessa manhã, Senhor. Xarabacanta na basura e canta, na basura. Pedindo para ser cheio do poder. Ser cheio da Tua oração. Meu Senhor, que o Senhor possa encher nessa manhã. Transforme-me a vida. Esta é a minha oração. Viver a novidade. Sentirá-te como a mulher. Transforme. 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 Enche-me de Ti. Transforme minha vida. Este é o meu querer. Enche-me de Ti. Conta uma Graça e Poder. Oh, na banda. Canta na basura. E canta na praia. Senhor, esta é a nossa oração nessa manhã. Nós queremos ser cheio de Ti. Nessa tarde também, Senhor. Oh, oh. Oh, xarabacanta na basura. E anda lá baia. Nós queremos ser cheio de Ti, Senhor. Transforme. 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 E me meti. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que as pessoas possam se alegrar nessa manhã. Através dessa canção, Senhor. Através das palavras. Que eu já falei lá no início. Aquelas palavras que o Senhor Jesus disse. Bem-aventurados que choram. Porque serão consolados. Eu volto a dizer pra você. Chore na presença do Senhor, meu querido e minha querida. É tempo de gravar. É tempo de glorificar o Senhor. Aleluia. Transforme. 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 E encheminei-te. Oh, na banda, canta na maçura e canta na maia. Senhor, enfim. Enche nessa manhã. Esse povo lindo. Aqui nessa plataforma. Esses que estão aqui agora. Esses que vão passar durante o dia, durante a noite. E sempre vão estar morrer aqui. Ouvindo essa palavra devida. Ouvindo essa palavra desse meu humilde céu. Transforme. 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 Ixi, binete. Oh, meu lindo. Meu príncipe e minha princesa. Você que está ouvindo essa palavra. Você que está ouvindo esse louvor. Eu gostaria tanto que você observasse Ficasse atento aos detalhes Essas palavras vêm da profundeza da alma Essas palavras vêm de alguém que é realmente Que é realmente estar cheio de Deus Lachuricanda, lavacicanda Alguém que tá querendo Querendo viver em santidade Esse que fala com vocês O Luiz Gabriel tem buscado santidade Tem buscado santificação Meu querido, mas deixa eu dizer pra você A verdade A verdade é essa Da profundeza da minha alma Eu quero mesmo, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Eu quero viver uma vida santa, querido Eu tenho que ir na minha Porque eu sou fardo Eu sou um ser humano De mim mesmo eu não vou conseguir E eu fico pedindo a ele Senhor, transforma minha vida Transforme minha vida Transforme 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 E deixa eu dizer pra você Deixa eu dizer pra você Eu não sei como você vive Eu não sei como é que é a sua vida Eu não sei como é que você passa o seu tempo Mas deixa eu dizer pra você O meu recado que eu trago pra você E deixa eu dizer pra você Busque a Deus Busque a Deus Busque a Deus Busque a Ele Aleluia Ele está aqui E continua aqui E continua Transforme minha vida Para caminhar Do teu evangelho Senhor, Senhor Querido, querida Ura, banda, canta Alaba, suri, canta, alaba Querido Esse E olha só Meu lido, minha lida Eu gostaria É tanto Que você desse uma olhada Nessa letra Tem letra Essa música Olha só Transforme minha vida Para caminhar No teu evangelho santo De uma palavra Precar Eu não sei como você está vivendo Você está querendo viver Só pra você Não está se importando Como Jesus disse Ir de por todo mundo Precar O evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Então há uma grande necessidade Da gente precar O evangelho E eu orei O Senhor Pedindo aí Eu quero caminhar Senhor Achei a camaraia Eu quero caminhar Eu quero caminhar Eu não posso Ficar parado Diante dos meus problemas Diante das minhas lutas Porque eu sei que eu vou ter luta Porque quem disse Foi o Senhor Jesus Olha eu tenho Dito isso Para que em mim Terás paz No mundo terei Terei suas funções Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E eu preciso caminhar Você precisa caminhar Você não pode parar Você não pode parar Escuta aí Você não pode Não para Não para Continue a caminhar Olha o que eu disse Transforme a minha vida Transforme Para caminhar Oh La banda canta La baia Estou sentindo a sua presença Manifesta a sua glória Meu Deus Manifesta agora Manifesta seu poder Manifesta Oh Oh O charabacanta La baia Manifesta 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 Senhor A tua glória Charabacanta Esse meu irmão Essa minha irmã Que a luta Fez com que ela Parasse Oh Charabacanta La baia É que a luta Fez com que ele e ela parar, que eles não parem de anunciar o teu evangelho, eu não quero parar, o Rabanda canta, a gente quer caminhar, o Rabanda canta, a gente precisa caminhar, a gente para caminhar o teu evangelho santo, tua palavra, pregar, 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 o Rabanda canta na basura, canta na basura, que essa palavra nesse dia de hoje, hoje Senhor, possa alcançar a vida de muitas pessoas, pessoas que já não caminham mais, pessoas que já não caminham mais, pessoas se pararam, o Rabanda canta na basura, não pare, não pare, você que desistiu, volte a caminhar, um pouco melhor, no teu evangelho santo, tua palavra, pregar, você precisa caminhar no evangelho santo, na basura, canta na basura, você precisa continuar, pregar o evangelho, você precisa pedir transformação, Senhor, faça como eu fazer, transforme, 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 no evangelho santo, na basura, canta na basura, canta na basura, em, senhora, enche nossas Galera canta na basura, 7h, sangu do sangu do sangu do sangu, em, senhora, manda encheنا, Enche Senhor, enche esse meu irmão, para que o perdinho possa te encontrar. Transforme, 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 enche esse meu irmão. Oh, Xanabaxu, canta na baia. Nós estamos te pedindo transformação, Senhor. Luiz Gabriel pede transformação. Porque ele é tão fácil, tão indefeito. Oh, Xanabaxu, canta na baia. Eu peço transformação. Ah, oh, Xanabaxu, canta na baia. Transforme, transforme, transforme minha vida. Transforme minha vida para testemunhar. Transforme minha vida para testemunhar. Transforme, 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 transforme minha vida para testemunhar. Transforme, transforme minha vida para testemunhar. Transforme, 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 transforme. Senhor 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a gente quer ser testemunha viva, Netinho, testemunha viva. Que o mundo possa ver, que realmente o Senhor está presente na minha vida, na vida dos meus amigos, a gente devia sair, ou na bandas do virar a cana, que através do nosso mestre puro, muitos possam aceitar Jesus como salvador, possam andar à luz, o Senhor Jesus certamente diz, que aquele que ele é luz, e quem anda com ele, não anda em crema, não anda em pecado, nós não queremos, nós não queremos, nós não queremos viver em pecado, Senhor, afaste-me para bem distante de nós, para que nós tenhamos uma vida sana, uma vida na sua presença, queremos ser testemunha viva. Pura banda canta na vassoura da Lamaia. Pura banda súbia da cana. Transforme minha vida. Esta é a minha pedição. Esta é a minha pedição. Sempre em Tua presença. Grande hino de adoração. Transforma-me. Transforme. Transforme. Deixe-me de ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oi, gente. Oh, charabacã, carabassoura da Lamaia. Tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu tô fazendo isso aqui com vocês com muita emoção, com muita alegria, com muita paz na minha alma. Gente, deixa eu dizer pra vocês, você que tá aí do outro lado, vocês devem estar pensando assim, o Luís tá inventando isso aí. Não, gente, eu tô vivendo isso aqui. E isso é minha vida. Esse é meu dia-a-dia. Você pode estar pensando assim, o Luís tá fazendo isso pra ele ter muitas visualizações. Gente, eu não tô nem me importando com isso. Eu tô me importando aqui de anunciar o evangelho. Se você ver, gostar, quiser comentar, se você for apençoado por essa palavra, quiser deixar o seu like, deixe. Vou ficar muito feliz com o seu comentário. Ah, vou ficar, vou ficar feliz. Mas nada disso importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. Já tô encerrando. Eu cheguei praticamente na metade do louvor. O louvor ainda segue. Mas eu vou deixar em outra oportunidade. Uma outra oportunidade. Olha, gente, dá pra você tirar uma mensagem desse louvor. Ele canta a rapaz. Esse louvor é uma mensagem de adoração. É uma oração. É uma oração. É uma oração. Amada. Chuque. Amada. O meu desejo é que você seja abençoado por esse louvor. Vou estar orando pela sua vida. Vou estar orando pela sua vida. Vou estar pedindo a Deus que te abençoe. Vou estar pedindo a Deus pra abençoar a sua vida nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu quero te agradecer, Senhor. Como eu quero te agradecer. Senhor, como o Luiz te agradece, como o Luiz está te agradecendo, como o Luiz te exata Dessa manhã, sentia sua presença, continua a palavra além disso que o céu Ouro, canta, as encarabadas tem Ouro, a banda canta, a lava azul e canta Olha lá, que é canta, que é muitas pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo Seja impactado com essa palavra, lá o lugar bem distante Ouro, a banda canta, a lava azul e canta, ela vai Pessoas, Senhor, sejam curadas Pessoas sejam impactadas pela sua glória nesse dia de hoje Nessa tarde Ou nessa noite Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, papai Oh, maizinho Oh, meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bem-aventurado Bem-aventurado Bem-aventurado, meu Deus Na Tua palavra diz que bem-aventurado Os manjos Porque eles lutarão a terra Que possamos ser manjos, Senhor Ah, a Tua palavra diz que bem-aventurado Os que choram porque serão consolados Oh, meu Deus Que nessa manhã Muitos vão receber consolo Consolo, Senhor Consolo Receba consolo Receba consolo Você paralíntico Ande aí Em nome de Jesus Você canceroso Seja curado Em nome de Jesus Eu profetizo Cura para a sua vida O Senhor Jesus disse Que tudo que pedisse no nome dele Crendo receberia E eu creio Se você tem também Você vai receber Você Vai receber Em nome De Jesus Em nome de Jesus Você vai receber Receba aí a sua cor Receba aí a sua bênção Meu Deus, muito obrigado Muito obrigado por tudo, Senhor Muito obrigado por essa noite Que você nos deu Muito obrigado por essa manhã impactante Essa manhã cheia de clara Essa manhã cheia de poder Que a tarde também seja Que a noite também seja Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Querido Querida Que Deus te abençoe Fique na paz, tá? Até breve Até breve Luiz Volta Uma nova mensagem aqui Para minha vida E para sua vida Em nome de Jesus Encerrando Cantando Transforme 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 desejo, o meu desejo é que você receba essa oração em nome de Jesus. Amém e amém.